Bem-vindos, mas a gente literalmente no... continuando o último. Nesse vídeo eu quero estourar slime, é esse o nosso plano. E aí a gente vai fazer isso... Puta, mas eu não lembro... Tá, eu sei que tem um de vegetal, deixa eu ir lá fazer. Acho que isso já é suficiente. Blood, vou pegar um pouquinho disso aqui. Ahn... tem algum de fruta que eu lembre? Deve ter, se eu separar fruta. Mas eu sei que a gente tem o de vegetal. O mapa não mostra, né? Ah, mas eu posso abrir o... o mapa guia, né? Tá, mas eu vou no que eu sei a gente tá. Pera aí, deixa eu abrir um mapa aqui do... Porque o meu mapa não mostra onde fica os gordos. É, realmente não mostra. Ah, mostra quantas cápsulas tem em cada local. Ah, não, mostra sim. Tá, tem o rock aqui. Eu só achei o rock. Slime Ranger... Gordos... Map. Tem o gato, que eu acho que eu já estourei. Ah, tem aqui na ilha, tem um. Hum... Eu estourei o gato? Deixa eu ter certeza que eu estourei o gato. Vamos no vegetal primeiro? Eu tô... No caminho do vegetal eu acho que tem mais. Ó, no caminho do vegetal tem o... O Teb, que eu já destruí. Tem o... O Vagaluma, que eu destruí. O... O Pink, que eu destruí. Tem o rock... Tem dois rock no... Nas cavernas. Então vamos nas cavernas. E tem um raid também nas cavernas. Acabei de ver. Ahn... As cavernas é pra cá. O que eu simulei? Estou confuso. Estou sendo tipo... Parece pedra aqui no mapa. Eu estou... Não sei o que é isso. É, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Deixa eu ir em direção às cavernosas. Oi, amigão. Oi, vou te estourar. Com licença. Deixado pré-pronto. Yes! Isso aqui pode ter algo importante. Apesar que não vai ter porra nenhuma. Sai, seus porra. Nada de bom. Apenas comida pra eles. Veio só a carne. Eu nem comi carne. Perfeito. Vamos olhar o mapa. Tem um raid aqui. Então a gente tem que pegar o caminho de cima. Tá. Caminho de cima primeiro. Nesse sentido. Ah, aquele ali. Aquele ali tem que fazer o esqueminha gamer. Que eu não lembro como faz. Pera aí. Não faz o esqueminha gamer. Tem uma plataforma um pouco mais baixa pra subir naquela plataforma. Agora a gente sope na outra plataforma. Agora a gente espera. Não, dá pra fazer. Caraca. Agora a gente acha o raid que tem aqui. Ah, eu tava sem energia. Eu não consigo ceder. Ai, cara. Eu vou morrer fogulado. Aqui não tem. Tá, pronto. Ah, tá. Tem que achar o... Eu esqueci que eu não tinha energia ainda. O raid. Louradito. Radito. Não. É aqui mesmo. Pra cá, aparentemente. Ih, uma caixinha. Nada que presta. Acho que pra cá. Não. É aqui mesmo. Pra cá aparentemente. Meu melhor, tô aprendendo. Em direção a água agora não tem nada. Aqui tem um, velho. Tá falando... O meu mapa está falando que tem um. É, por aqui. Só se... Não. Tá, no sentido que eu tô olhando. Só se tá aqui em cima. Ih, tá bem escondido, bicho. Ô, caralho. Ai. Não. Não tinha. Eu jurei que ia estar aqui porque tava... Tava. Tinha esse porto escondidinho. Mas, aparentemente, não. Ele é... É outro... Não. Não é outra parte que eu tenho que ir. Não. É pra cá mesmo. Não sei. Não achei o raid que era pra ter aqui, aparentemente. Vamos voltar que tem que pegar o lá atrás. Ah, não. Será que não é essa caverna aqui? Acho que não. Ai, caralho. Vai ver seu zóio. Eu não sei onde eu tô. Ah, eu tô no lugar onde eu diria tá. Tem um rock por aqui. Pelo menos o mapa me diz isso. Se ele realmente está, essa é outra história. Eu já perdi quanto tempo de vídeo. Só pra ter uma noção. Ah, não. Ai, caralho. Tem que ir pra energia. Ah, exato. Tem que ir pra energia. O cara ganha essas energias assim em segunda vez. Achei você. Hello, my best friend. Acho que isso aqui vai dar porque esse aqui dá double de food pra ele. Eu conto como dois. Vai, rapaziada. Uma oca-oca. Eles podem se alimentar desse bagulho. Ai, seus filha da putinha. Esse aqui me deu TP pra onde tem um crystal. Oh. Do mal a parada aqui, velho. Por sorte, eu não tenho preparado. Então a gente vai ter que se virar quando achar esse crystal. Crystal se alimenta de quê? Vegetal. Tem que... Peraí que eu vou aproveitar pra caçar esses... Esses... Esses porrinhos aqui. Que eu vou precisar. Sobe, 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 sobe. Eu quero olhar de cima que é mais fácil achar os bagulhos. Eu achei ele. Hello, my friend. Eu vou caçar mais comida pra você, my friend. Tá, ele tá quase. Tô sentindo que ele tá quase. Preciso de... Isso aqui que eu preciso, rapaziada. Foi mal. Mas tá foda a minha situação. Preciso de qualquer vegetal que eu achar. Vegetal, vegetal, vegetal. Não. Já tem mais cinco. Vamos ver se vai. Porque foi miudinho, miudinho. Só tem uma hora aí. Não. Deve tá quase. Só que ele é de vegetal. Que vegetal que pode, tá vendo? Machita. Não vem o vegetal. Vem o fruta. Eu não gosto de frutinhas. Eu gosto de vegetal. Filho da puta, ele comeu... Nossa, ele foi no ar. Nossa, cuzão. Você vai morrer na minha mão. Você vai vir comigo agora. Até eu tiver vontade de soltar você. Mentira, eu soltei. Tchau. Muito rolê ficar te carregando. Isso. Vegetais. O desespero gamer nunca foi tão grande. Vegetal. Nice, nice. Eu sou um homem que não desiste, velho. Por que que eu não vou achar mais vegetal? Eu prometo que eles comeram com tudo, né? Ai, uma cenourinha assim. Sai da minha frente. Tá. Acho que isso aqui deve dar. Confia. Vamos aqui, amiguinho. Não! Nossa, eu tô pegando as migalhas aqui, velho. Ok, 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 ok. Tem quase 10. Se essas 10 não der... É apenas tristeza, velho. Muita tristeza. É isso. Eu tenho só essas 10 mesmo. Se não der, sentar e chorar. A porra de um tar... Boa, hein? Eu tenho mais de um HP? WTF, bro? WTF, bro? Não! Não tem muitos! Segurando a invasão. Calma aí que tá dando uns programinha aqui. Eu não tenho munição pra desperdiçar. Não posso deixar não passar, velho. Tá, não passou. Amiguinho, por favor. Não, amiguinho! Eu vou voltar pra casa. Ah, tem um. Ah, não. É só um 3 record. Sou de veras triste, rapaziada. E aí, amigões? Tô precisando de uns legumes. Vocês têm aí, na moral? Quero voltar pra casa. Tô triste. Tá. Agora é só voltar em direção à casa e tá suave. Tá, eu vou voltar pra estudar esse cara, velho. Não vou estudar esse cara, não. Meus cachorros estavam latindo. Acho que agora eles pararam. Quanto tempo de vídeo? Ok. Eu tenho que cuidar do tempo de vídeo, velho. Já tô perdendo muito tempo. Vamo lá. Primeiro eu vou dar de comer pros meus bichos. Aí em seguida eu vou... chorar porque tá foda. Eu tenho... Eu achei que tem um roney na floresta, na jungle. Então eu tenho que guardar as frutas pra esse roney. Porque ele vai ser o ideal comendo a fruta. Então o que sobrar a gente vai ter que usar no... As galinhas a gente usa no pink que tem. Tem que estourar ainda. Então pra esse caminho... Como eu vou nas pedras? Eu vou nas pedras. Eu vou terminar o que eu comecei. Depois das pedras eu volto aqui e vou lá pegar o pin. Já que eu ainda queria achar o rade, velho. Esse rade me sumiu. O pink tá mais perto. Acho que vou no pink primeiro. Eu gasto primeiro as galinhas. Porque eu não tenho mais nenhum carnívoro pra mim alimentar. Então eu gasto primeiro as galinhas. E depois eu gasto... Os... As frutas que for necessário. Aí eu evito gastar... Coisa extra. Tá. Se não me engano é pra cá. Pra cá? E esse é o caminho. É nessa direita aqui. Quase me meti na água. Muito bravo. Tá ali o negócio que eu tenho. Já liberei o tab. Ok. Nesse episódio a gente vai estourar 3. Tô dizendo. Confia. Tá lento o progresso? Tá lento o progresso. A gente consegue. Beleza. Estamos na área nova. Tem um pink no centro dela. Não nego umas frutinhas. Sinceramente estou precisando mesmo dessas frutinhas. Pra mim poder estourar bicho sobrando. Ao invés de ficar correndo por aí. Igual aconteceu com o outro cara. Oi amiguinho. Chegando a grande volta. Não sou louco de perder galinha. Tem um cara de maluco. Tem um cara de maluco. Sai daqui seus arrombadinhos. Chavezinha. Eu esqueci de ver se eu tinha energia pra poder fazer isso. Eu só fiz a maluquice. Blue teleporter desbloqueado. Nice. Então agora. A gente vai. No cristal. Estou liberando coisas legais. Teletransporters. Teletransporters. Ai. Eu quase vou cair. Foi morto. Agora eu liberei o cinza também. Deixa eu guardar essas galinhas. Porque eu não vou precisar da minha galinha. Porque nenhum dos bichos que eu vou se alimenta de galinha. O ideal seria eu levar um pouco mais de leguminosas. Mas eu só tenho. Quase nada de leguminosa. Não. É isso. Temos isso. E vamos que vamos. Agora eu. Véi. Esse vídeo vai ficar pouco cumprido do que o normal. Eu sei que pra vocês estão falando. Tipo. Ah. Mas tá 10 minutos. Sei lá. Porque eu corto. Tô cortando bastante. Porque eu fico muito tempo calado. Mas tipo. A gravação tá 20. Aí eu tô tipo. Caralho. Caralho. Mané. Vou ter que editar essa porra. Cara eu queria editar essa porra. Nesses momentos ter um editor seria muito agradável. Eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz antes. Porque eu quero ver se eu acho. Esse radioativo vai. Porque. Esse radioativo sumiu da face da terra. Etapa 1. Etapa 2. Tá. Retão. Red. Aí eu vou lá. Pirimpirimpi. Pode pirimpimpi. Tô confiando que eu vou achar ele dessa vez. Na mapa, mano. Ela só... Mano está... Stay here. Here. Porém. Ai caralho. Tem uma caverna aqui. Mas aqui não é pra cá. Não tem nenhum secreto aqui. Não tem que ter segredinhos. Tô sentindo que esse bicho tá muito na minha cara. Ih. Eu achei, eu acho. Mas acho que eu estourei o rádio. Eu acho já. Ou não. Não. Oi amigão. Te achei né, velho. Calma aí. Deixa eu estourar o cristal que os dois precisam de legumes. Eu parei que eu vencer isso agora. Foi mal rapaziada. Vídeo longo pra cacete. Ninguém vai ver até o final. Então se foda. Don't die. Don't die. Pro player. Pro player. Eu esqueci onde pega o tanto transporte daqui pra lá. É ali no canto. Ai eu morri um pouco mentalmente. Porque eu vi a beirada. Eu vi o mar e eu não tava vendo o caminho. Tá. Let's go. Let's go. Eu não saio voando. Eu saio correndo. Se esse bicho não estourar agora eu vou só chorar. Esse bicho precisa de muito então. E amigainhos. Por favor. Estoura com um pouco. Não. Isso. 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 Desiste o caminho, irmãos. Desiste o caminho. Olá, meus amigos. Bagulhinho. Bagulhinho. Sai, 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 sai. Quero um. Pronto. Eu peguei óleo primordial. Caralho. Peguei a chave, peguei a chave. Temos duas chaves. Você tava vendo? É isso aí. Vamos lá. Agora que eu sei o caminho. A gente volta. Calma, calma. Concentração. Não vai fazer merda. Tem cara de gente que vai fazer merda. Mas não vai fazer merda. Melhor jogador de slime a gente do Brasil. Confia. Eu esqueci o caminho. Eu achei o caminho. Tomei um hit de graça. Ah. Mas eu não tenho espaço pra levar esse bagulho. Vira esquerda. Entra no Perico Pico. Entra em Perico Pico. Pega Teleguminho. Teleguminho. Taca na cara do bichinho. Torce pra ele explodir com 50. Se ele não explodir a gente vai ficar triste. Amigo. Por favor, amigo. 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 Isso, amigo. Tem que pegar esses... Ai, eu prendi do caralho. Peguei um gold. Peguei o gold. Pro player, pro player. Sim, sim. Eu tenho muito radioativo. Cadê a outra caixa? Hello, hello. Ok. Let's H. Agora a gente volta o caminho. Tem TAR aqui, sabia. Tchau, TAR. Tchau, 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 tchau. Não quero nem falar com vocês. Eu vou passar aqui rapidinho. Não vou fugir demais, rapaziada. Eu vou só passar aqui. E o vídeo tá gigantesco com o meu pau. Eu vou guardar o gold. Nu, tem muita fruta. E aí eu vou guardar o gold e vou tacar os negócios aqui. Pera aí. Where's my gold spot? Calma, rapaziada. Confira em mim. Não vão embora. Vocês já foram embora apesar de tudo. Não acerta aqui nem fudendo. E a CT? Falta só o Rony. Agora a gente vai correr lá. E explodir ele e a gente finaliza o vídeo. Ok? Tô quase na metade do caminho. Ai! Catito! Catito! Agora eu vou recarregar a minha aguinha. Porque cada vez que o Tartan vai aparecer mais maluco. Eita. Agora vamos chegar lá. E eu vou cortar até a hora que eu achar o bicho. Por quê? Porque esse vídeo já tá com um pedaço. Chegamos. Opa, pode cair. Eu acho que a gente vai ter comida o suficiente. Pra amiguinhos. Quatro chaves. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. O vídeo ficou um pouco comprido hoje. Porque eu me atrapalhei. Mas acho que depois eu preciso cortar tudo. Vai ficar mais de boa. Um abraço para assistir o vídeo até aqui. Tchau, tchau.